Brasil e Paraguai vão construir a terceira ponte de integração entre os dois países. A obra vai ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no lado paraguaio. O presidente Jair Bolsonaro iria participar do lançamento da Pedra Fundamental, mas a comitiva brasileira não conseguiu pousar em Porto Murtinho por conta das condições climáticas. E o evento deve ocorrer em janeiro do ano que vem. A equipe da TV Brasil, que chegou por lá no domingo, conversou com moradores sobre os benefícios que esta terceira ponte vai trazer para a região. Para atravessar o rio Paraguai, na fronteira de Mato Grosso do Sul, só de balsa e barco. A população da região sonha com a construção da ponte há anos. Vai ter emprego, muito serviço, né? Muitas coisas vão melhorar na nossa cidade aqui de Porto Murtinho. A gente olhando pelo lado do turismo, a gente tem a questão de, não só o Pantanal, vai abranger o Pantanal, mas o Chaco. E decorrente, você chega lá nas cordilheiras dos Andes, então você passa por vários biomas. Para o turismo, realmente, será uma rota, a 267 vai ser reconhecida como uma rota que para o turismo vai ser muito legal. A estimativa é que essa interligação vai encurtar em mais de 8 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras para a Ásia. Aqui economiza dias de navios. As exportações do centro-oeste brasileiro, para vocês terem uma ideia, 68% são para os asiáticos, não é só China. Então, Indonésia, Singapura, Japão, Índia. Então, isso aqui vai encurtar a distância dos produtos brasileiros que nós exportamos e que geram riquezas no Brasil e também vão gerar riquezas aos produtos que nós importamos. Porque o Brasil também é comprador de matéria-prima de outros países. A ponte vai atravessar o Rio Paraguai, aqui do município brasileiro de Porto Murtinho, até Carmelo Peralta, ali no Paraguai. Com 680 metros de comprimento, a ponte terá duas pistas para veículos e duas passagens nas laterais, para pedestres e ciclistas. A estrutura é considerada a principal obra da Rota Bioceânica, um corredor de aproximadamente 4 mil quilômetros de rodovias que vão atravessar o continente sul-americano do Porto de Santos até Portos, no Chile, passando pelo Paraguai e a Argentina. As obras estão previstas para começarem em janeiro e serem entregues em 2024. O investimento será de quase meio bilhão de reais pagos pela Itaipub Nacional. O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, explicou a ausência do presidente Jair Bolsonaro no evento. E esta obra que é seguramente na história de alianza estratégica, de hermandade, de complementariedade de Paraguai e Brasil, seguramente é uma das obras mais importantes. Mário Ábido Benítez Mário Ábido Benítez Mário Ábido Benítez